e vamos novamente aí tá testando a montenegro aí 6.0 tá novamente com esse capacete aqui que eu dei um tiro de um lado do outro varou marcou parede tudo né o primeiro vídeo aí coloquei aí no youtube testando montenegro cbc montenegro parte 1 e essa aqui é a parte 2 vamos dar na lateral dele aqui ó primeiro tiro com explosivo né e o segundo tiro com desculpa primeiro tiro normal segundo tiro com bala explosiva vamos lá bola explosiva vou atirar nesse canto aqui ó tá vamos ver recordando aqui né o explosivo que tem pólvora aqui ó prensada e o outro sempre está só para recordar aqui tá e é isso aí primeiro tiro com chumbo normal e aí 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 lembrando que a bala entra mais derrete na hora né o plástico e fecha um dos tiros foi aqui ó e aí e aí e aí e aí e não desse lado nem mexeu né era de se supor porque na lateral do capacete aqui ele é mais grosso né chego alvará chegou ao marcar lá varou olá e varou novo chegou a marcar do outro lado ló um dos tiros, mas desse lado aqui realmente não fez nada não, não fez nada não, mas bem poderosa faz um estrago legal, vamos dar mais um tiro nessa região da testa aqui, vamos lá, lembrando que aqui atrás tem um, dois, três, tem quatro furos já que foi dado no outro teste, esses vieram lá da frente, rasgaram tudo aqui e esses dois aqui já estavam, o engraçado é que fecha o plástico, isso que é incrível, ele derrete vamos lá, primeiro tiro com a bala normal, lembrando que o vídeo que eu assisti usando um revólver 38 uma das balas também não varou e também fechava o plástico como se não tivesse aberto, vamos lá, um tiro normal mais ou menos um metro de distância agora com a bala explosiva o barulho é bem diferente com a bala explosiva, bem diferente, porém a bala explosiva ela ela bateu, mas ela escorregou, ela vazou para lá e o chumbo com a bala normal, ele entrou aqui, como eu falei, ele fecha, ele derrete e fecha e do outro lado, vamos dar uma olhada não, dessa vez não fez não furou, não, dessa vez não furou dessa vez não ultrapassou, mas geralmente ele ultrapassa assim, viu vamos para o próximo aí sabe que é uma arma muito forte muito forte mesmo, né como vocês podem ver o chumbo ele amassa por igual, né incrível ele simplesmente ele achata o que que ele fez aqui ele vara o capacete né, uma das vezes que varou ele acabou acertando aqui na parede, né tem outra bala aqui também, ó que foi um dos tiros também aqui aqui né o que eu fico mais impressionado com essa arma é o poder de fogo dela que esse tijolo é aquele tijolo maiorzão não é aquele tijolinho, não é um tijolo que parece um trombolho né, o que eu acho mais incrível dela é que eu já dei tiro de revólver 38, 32 num tijolo ele quebrou o tijolo, beleza mas não fica muita diferença dessa arma não pelo que eu andei olhando, viu pelo que eu andei olhando vamos testar aqui no tijolo pra ver pra ver o impacto mesmo lembrando que o primeiro tiro agora é com bala normal e o outro logo em seguida é com pólvora o explosivo também lembrando que ele volta então tome muito cuidado, tá que o tiro pode voltar vamos dar com o tiro explosivo agora pra ver se faz alguma diferença mesmo vamos dar uma olhada aqui é, faz diferença pouca, viu nada fora do normal lembrando que esse tijolo é antigo e gris tá comigo aí já há uns três anos tava num lugar extremamente quente extremamente ressecado realmente em comparação a uma arma normal ele faz um estrago quase semelhante viu, cara quase semelhante vamos dar o último tiro aqui com bala explosiva pra fechar o vídeo, vai vamos ver se a gente nota alguma diferença aí é, realmente fez um estrago legal posso garantir que se fosse realmente uma uma pele ou um bicho teria matado na hora porque um tijolo desse aqui é dez vezes mais grosso que um osso que e mil vezes mais resistente que uma pele, né um abraço fiquem com Deus aí um abraço aí clássicos tatu os melhores tatuadores de São Paulo aí fanpage clássicos tatu de São Paulo Tchau, tchau.